Quase um ano depois do assassinato de Antônio Erismar da Silva, a Justiça do Acre decidiu que Francisco Guimarães Santana e Tiago Mesquita da Silva respondam pelo crime em júri popular. A sentença de pronúncia é assinada pelo juiz da segunda vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, Alisson Braz. Na decisão, o magistrado escreveu que a materialidade do crime demonstra-se pelo laudo de exame cadavérico. Em relação aos indícios de autoria, são evidenciados, segundo o documento, pelo depoimento da testemunha, reconhecimento fotográfico, relatório de investigação e termo de interrogatório. Antônio Erismar foi executado com um tiro na cabeça. O crime aconteceu por volta das sete e meia da manhã do dia 1º de dezembro do ano passado. Consta na denúncia do MP que a vítima caminhava pela rua 31 de Março, no bairro Ser de Agosto, quando foi surpreendida por dois criminosos que estavam em uma motocleta. Francisco Guimarães Santana, que estava na garupa, teria sido o autor do disparo. Ele e Tiago Mesquita da Silva foram presos por investigadores da Delegacia de Homicídios. Durante o interrogatório, em audiência de custódia no Fórum Criminal, o acusado Tiago Mesquita confessou que era o condutor da motocleta utilizada no crime. Ele disse também que não sabia que o réu Francisco Guimarães ia executar a vítima. Os dois réus vão ser julgados por homicídio qualificado, com os agravantes de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os advogados de Francisco Guimarães e Tiago Mesquita ainda podem recorrer da decisão.